E aí pessoal galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo E no vídeo de hoje estamos aqui no Super Bad Venture O jogo do urso para mais um vídeo E hoje galera, nós estamos aqui, olha o que aconteceu com a Chaves Tá cheio de Chaves na aldeia das tartarugas Então a gente vai ter que pegar a Chaves Então já, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá Olha aquela galera, bem gigante Meu Deus, e eles estão aqui só assistindo o que está acontecendo Vocês não estão achando alguma coisa estranha? A água está muito alta Oxe galera, o que é isso? Eu consigo andar no fundo do lago Meu Deus, esse é o novo poder do Bari Bari Amfíbio Aê, o novo poder do Bari é de conseguir sobreviver embaixo da água Agora vamos lá Super pulo Hum, eu saí logo Sem querer a gente pegou a chave ali Então aquela foi uma, agora é duas Ué galera, cadê a Chaves? A Chica não está segurando Um, três 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 já foi Quatro E cinco Vamos lá Seis E sete E oito Essas aqui estão de pé Estão diferentes Nove Ó, estou conseguindo galera Toma tartaruga Ó, sai daqui Agora paramos no nove Dez Agora E não se esquece Deixar o seu like e se inscrever no canal Aquela ali é gigante Então Vamos lá Aê, peguei Que aí galera Oxi Olha o tanto de tartaruga ali Estou unida Se elas estão ali é porque tem alguma coisa de especial A fila Pera aí galera Tome Eita Que satisfatório o barulhinho Eita Bugando em tudo galera Tchau Tem uma aqui ó Se divertindo Tome Barrigada Olha galera O tamanho dessa chave O que que aconteceu com o desafio Ah Peguei Nem precisei entrar É um buraco Agora não tem mais nada Oxi Já salvei o urso Já ganhou Olha galera Vamos acabar com essas três últimas tartarugas Pronto Olha Ah Meu Deus O que que foi isso Olha ali Paramos agora no doze Pronto Agora estamos com Doze chaves Aê Errou Sai daqui Meu Deus O que que aconteceu aqui Tá tudo cheio de mel roxo Ah Por isso que as chaves Ficaram gigantes Porque deve ter acontecido Alguma mutação Pra elas ficarem gigantes E multiplicar Tome Agora Agora é sua vez De ser liberado É Não abre Já peguei tanta chave Mas nenhuma funciona Calma Ah Vou ter que pegar essa aqui Peguei Agora Oxi galera Cadê O mel roxo Bugou tudo Será que a Será que a Chica Deixa guardado No corpo dela Porque ela é de ouro E a chave Também é de ouro Olha isso Hum O coitadinho Já estava aqui Ficando quase Sem Sem ter Pra onde ir Então Vamos liberar ele Tá Vou ser o próximo Muito mel roxo Galera Não dá nem pra Me andar direito Ah Cai na água Ah Não resolve Galera Esse mel roxo Oxi São agora Um Dois Três Quatro Cinco Nossa É um monte De bastão E de espinhos Olha isso Galera Será que a gente consegue Passar por ele Deixa o like Se inscreva no canal Vai Um Dois E Vai Ai Oh meu Deus Já tomei dano Morri Mesmo depois De eu morrer Os bichos Ainda estão Me amassando Olha isso Que isso Galera Eu falei Galera Que a água Estava subindo Isso era Muito estranho Aí ela subiu Toda Olha isso A primeira parte Da aldeia Das sartarugas Já está Cheio de água E não tem como Eu voltar Olha isso Porque se eu pular Aqui ainda Dá pra abrir Só que Meu Deus Olha isso Galera A água Tá com glitch Vamos aqui Na parte do bosta Galera Cai na Oxi Barulho de água Galera A água Também está aqui E agora Como que eu vou Derrotar ele Pelo menos Eu tenho meu poder De conseguir respirar Debaixo da água Como a caverna Do bosta Também Embaixo Então entrou A água Também Vamos esperar Agora Eu tentei pular Nele Mas eu nadei Olha isso Galera É como se eu tivesse O novo poder É como se eu tivesse Mergulhando Embaixo da água Então eu não vou Poder pular Porque se eu pular Eu fico lento Vamos esperar Ele bater Bateu Agora Toma um Pelo menos Eu consigo pular E flutuar Aí eu desvio Dos golpes Vai Meu Deus Galera O bicho está louco É Ó De novo Ah galera Que tal Eu levar ele Lá para a aldeia Lá para cima Ué Mas as tartarugas São da água Então vamos levar Ele lá Para ver se ele Consegue sobreviver Olha galera Ele está tentando Me destruir Pera Vamos tentar Batalhar Com ele aqui Galera Galera Primeiro Mas eu acho Que ele está Ficando mais poderoso Que que é isso? Olha o tamanho Dessas pedras Para quem não sabe Ele consegue Invocar Uma chuva De pedras Só que agora Está ficando Gigante Corre Deixa o seu like Se inscreva No canal Galera Eita Errou Boss Ficou maior Eu sabia Que era algum Poder dele Ele está cada vez Ficando mais poderoso Absorvendo A energia Da água Mas como Que eu vou Conseguir Derrotar ele O jeito Que vai ser Eu vou ter Que levar ele Lá para cima Para derrotar Ele lá Porque aqui Eu não vou Aguentar Por muito tempo Minha energia Já está acabando Que isso galera? Oxi Para onde ele foi? Vamos atrás dele Olha isso O bicho Está se mandando Ele está voando Vamos lá Atrás dele Uou Não Vou tentar Eu bater nele Uma para ter Sumiu galera Que? Calma Não é para ir Boss É Eu acho que o Boss Já era galera Vamos ver Para onde Que ele vai Está indo Está indo Oh Não para Acelera o vídeo Aí produção Sumiu galera Agora vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou lá Primeiro Na frente dele Agora estamos aqui Em primeira pessoa Então vamos lá Eu estou aqui Na frente dele Agora é só ir Bora ver Bora ver Produção Olha lá Onde está A vila Olha só Olha isso Que que é isso Boss Que isso É E ele vai Infinitamente Calma aí Ele está Voltando Para trás Está Voltando Para trás É uma impressão Minha Eu acho que já era Não tem como Mais recuperar Esse Boss O bicho está Indo embora Para a vila Para a vila Dos ursos Vai saber Quanto tempo Ele vai demorar Para chegar Adeus Boss É Olha lá O boss Ai galera Quando você está Em primeira pessoa A vila Não some Ela só fica Mais longe Para você Ela vai ficando Longe Mas se você Está em terceira Pessoa Tem um certo Momento Que ela Desaparece Ó Está reaparecendo Acelera o vídeo Aí produção Olha galera Já voltamos Aqui Então Olha a água De perto Como que é legal E é realista Até Eu olhando Essa água Me deu sede É Essa água É bem realista Eu já estou Aqui debaixo Da vila Que está Inundado A vila Toda Meu Deus Olha isso Aqui Tem água Debaixo Da água Ai Uma coisa Quem bebe Água Deixa aqui Nos comentários O nome Beba água Então Deixa aí Nos comentários Beba água Tchau 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 Obrigado.